E aí galera, beleza? São 14 horas e 15 minutos do dia 24 de agosto de 2015 Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, BR-101, a Ponte Nova de Laguna Vou gravar ela em Ultra HD, ou seja, fazer uma gravação em 4K Então, quem tem tela de 4K, quem tem aparelho que abre imagem 4K Pode abrir que vocês vão ver a altíssima resolução É quatro vezes mais que o HD Então é uma gravação em 4K Se o seu aparelho, o seu monitor não tivesse a capacidade de abrir em 4K Ele vai aparecer uma imagem distorcida Cuidado se esses caras entram na pista de qualquer jeito Tem que ter outro lado Muito bem que a preferencial é daqui Tá bom Quero mandar um salve lá pro pessoal lá do Conar Acessório Ganhei camiseta, ganhei caneca, ganhei adesivo, ganhei carinho Ganhei um abraço que é o mais importante Ganhei mais amigos Pra mim tá ótimo, show de bola Um abraço galera lá do Conar, lá do posto Bonese, lá no BR-101 Joinville Tamo junto misturado hein Como diz nosso amigo clandestino, junto misturado Aí galera, essa obra aí é recente, nova Ponte de Laguna Esse vídeo vai ser curto porque ele consome altíssima resolução E vai ser de um minuto, tá quase um giga porque ele é muito pesado Vamos ver o que dá pra fazer dele aí Só pra vocês verem aí a parte da ponte Deixei cair mais só na frente Hoje dia 24 de agosto de 2015 Fala 28, hoje é dia 24 do 8 É, não é, é uma ponte igual a qualquer outra Que passa por cima do rio, não tem aquela Nada de espetacular Só que é uma obra recente Então eu chamo a atenção pelo fato dela ser Nova, porque desafogou bastante Ajudou bastante, mudou muito, melhorou muito Mas é, não tem flor, não tem nada de anormal Que uma ponte normal em São Paulo A gente faz essa festivalzinha em cima aí Por ser uma obra nova E pelos várias e várias horas que a gente já passou aí Nesse transtorno, né Quando tava trancado ali Ficar cinco, seis horas, sete horas, oito horas Aguardando ali filhas e filhas Então a gente fica todo alegre, todo vangloriado Por causa da ponte nova, ponte nova Mas espetacular, não tem lá muita coisa É normal A iluminação dela ali é feita por Parece que tem placas solares ali De noite ela muda de cor, brilha, vermelho Azul, amarelo, verde Show de bola Mas é uma ponte comum Laguna, ponte Anitta Garibaldi Foi muito dinheiro Acredito que também muita gente ganhou dinheiro Por isso, ficou rico Comprou fazendas Ficou milionário com isso Como toda obra pública, né Valeu galera Um abraço, tá aí Ponte Laguna, Santa Catarina Tchau